Pessoal, vamos lá, mais um dia hoje que vamos tratar dos nossos assuntos, dando continuidade aqui aos nossos estudos. Eu achei interessante esses slides aqui, vamos falar um pouquinho sobre alguma das regras. Essa aqui é uma só, um dos slides só que nós tratamos, eu achei interessantíssimo. Inclusive na sala, vamos começar, na sala privada, vamos começar a tratar desse assunto aqui semana que vem, talvez, vamos terminar o assunto atual. Mas eu achei tão importante esse slide aqui, porque, gente, eu falo para vocês, a pessoa pode ter um ano de trader, um ano, dois anos, está na metodologia, três anos, mas assim, os erros são os mesmos. Assim, geralmente, em muitos contextos, uma das coisas que impede a pessoa de alcançar a, como se diz, a consistência, é a repetição dos mesmos erros, certo? E um que eu sempre falo, que, gente, tem que evitar, tem que evitar, e bato nessa tecla. Aí, como eu achei um slide totalmente específico e direcionado para essa situação, eu falei, não, vou tratar desse assunto hoje. E, segundo motivo também, é quando você entra numa posição, logo em seguida, muda de ideia. O mercado pode mudar, tá? Então, vamos tratar disso aqui. Muitos falam que eu tenho a característica de ficar revertendo, em vez de ficar escalando, né? Eu prefiro reverter do que escalar, na maioria das vezes. Até porque, é isso aqui, ó. Está no slide, isso aqui é um resumo do estudo com o Brooks. Então, eu estou amparado dentro da metodologia e dentro da visão dele, certo? Olha lá, um dos problemas de grande perda é que elimina muitas operações boas e é preciso muitas operações boas para voltar ao break-even. Ou seja, um dos problemas de ter grande perda é que você, para voltar ao normal, voltar ao saldo que você tinha na conta, você vai ter que fazer muitas boas operações depois. Esse é um problema, é de sustentar uma operação perdedora. Um exemplo, você faz, vamos para uma média aí, a galera que faz seus R$200,00 em um dia, R$150,00, R$100,00, R$300,00, fica nessa média. E, no dia da perda, perde R$1.500,00, R$2.000,00. Pensa, você vai demorar quantos dias depois para recuperar isso? 10 dias úteis, 15 dias úteis. Então, ou seja, perda tem que ser pequena. Ah, Leandro, como que eu vou saber, como que eu vou gerenciar, ou como eu vou saber que se não realmente essa posição minha é perdedora? Gente, a cada entrada que a gente faz, você gerencia pelo stop. Ah, o stop máximo que eu posso suportar, já tratamos sobre isso em outros vídeos, é 2% do seu capital, em média. Lógico que tem gente que quer operar com R$2.000,00, não dá para operar um ativo como mini índice ou mini dólar. Com R$2.000,00, você vai buscar R$60,00? Beleza, até dá. Mas perder mais que isso também, você já tem que estopar. Você não vai perder mais que 3% do seu capital em uma operação. Então, você só vai entrar em operações nas quais a probabilidade esteja a seu favor. E também você possa se tomar o loss e aquilo não te machuca. E a tua leitura esteja boa. Se você tem só R$2.000,00, R$3.000,00. Se você não tem a condição financeira, lembrando que dinheiro é o combustível desse negócio. Se você não tem a matéria-prima, que é o dinheiro. A matéria-prima é o dinheiro. Você não tem? Investe no estudo primeiro, investe o seu tempo estudando, depois fica no simulador, seja um ano, gente. Aí sim, você vai acumulando capital para poder entrar em operações sem ter medo, sem hesitar. E se der medo, você vai estopar a operação, não tem jeito e aceitar a perda, certo? A gente fala isso, mas é igual eu estava ontem na Abus, eu mexendo lá, eu achei um livro que é necessário dizer o óbvio. Nós estamos numa geração que a gente tem que falar que a grama é verde, que menino é menino, macaco é macaco e assim por diante. A grama é verde, tem que falar. E a mesma coisa no day trading. Para ser consistente, não pode perder mais do que ganha. Se estiver perdendo, não vou falar, não é para desistir, não. Às vezes o cara já chegou longe demais, já está há cinco anos estudando, mas não consegue consistência. Então, espera aí, uma coisa está errada. E o que está errado, já estamos aqui, um dos maiores problemas, lógico, depois vocês podem apontar mais algum. Nós vamos trabalhar em cima desse, ó. É muito importante evitar grandes perdas. Em qualquer operação razoável, você tem 40% a 60% de chance de ganhar dinheiro. E é uma chance de 40% a 60% de perder pelo menos um pouco de dinheiro. Ou seja, o máximo que a gente tem, gente, lembrando, é 60%. Em algumas situações, você tem 80%. Um exemplo, um modo rompimento. Você já está no modo rompimento ou você está no canal estreito, de alto. Vamos falar sempre em alto, né? Você está no rompimento de alto ou no canal estreito de alto. É um rompimento que não está exausto, tá? O mercado, às vezes, está começando. Ou ele já é uma segunda perna ainda. Não é a terceira perna, tá? Não é a terceira puxada para cima. Não é um movimento climático, exausto, parabólico, tá? Então, falando do segundo movimento, ou até o primeiro movimento, que seja bom também em alguns contextos. Porque esses movimentos, que geralmente, ah, eu tenho 80% de probabilidade. Nele, o teu stop é longo. Lembre-se disso. Operações nas quais você tem uma ótima probabilidade, o teu risco tem que ser grande. Não existe operação com risco pequeno, muito pequeno, risco pequeno e com muita probabilidade. Porque senão ninguém entra do outro lado. Ninguém quer que é idiota. Qual instituição que é burra para entrar do outro lado? Se você tem um risco pequeno e a probabilidade é gigante. Não. Geralmente, quando a probabilidade é grande, o teu stop é longo. Isso aí é estudado lá em equações do trader. E quando você abre mão para ter maior probabilidade, por consequência, o teu risco é maior e o teu retorno é menor. Porque você vai ter que sair antes. O teu alvo já está chegando. Então, isso que tem que entrar também na cabeça. Aí, se o teu risco é muito grande e a probabilidade é grande, por consequência, você tem que diminuir a quantidade de contratos. Assim como o Brutus orienta. Você vai operar com menos. Só que ninguém quer operar com menos. Nesses momentos, a pessoa quer. Ah, a probabilidade é alta. Deixa eu lascar aqui. Opero com um, dois ou três contratos. Deixa eu meter dez contratos. Vinte, trinta, cem. Para buscar um pouquinho que seja. Beleza. Isso vai dar certo. Viu? Oitenta por cento das vezes. Mas em vinte por cento, trinta por cento vai dar errado. E você está com dez vezes mais contratos que você está acostumado. A vez que der errado, aí você quebra a conta também. Isso aí também é indisciplina, certo? Então, vamos lá. É muito importante evitar grandes perdas. Em qualquer operação razoável, você vai ter essas porcentagens que eu falei. Bons scalpers são raros. Então, gente, nunca se considere bom scalper. Enquanto você não se provar com o tempo, eles são raros. Mas eles podem ganhar noventa por cento das vezes. Bons scalpers podem. Temos uma tendência de baixa até a barra dois. Aqui nesse exemplo. Até que desceu isso tudo. Uma boa, uma tendência de baixa. Temos uma bandeira de baixa em forma de topo duplo, né? Aqui em cima. Na barra cinco. Uma máxima mais baixa em comparação com a barra um. Deixa eu ir desenhando aqui para ficar mais didático. Então, até aqui é uma tendência de baixa. Máximas e mínimas mais baixas. Aqui nós temos um topo duplo. Uma bandeira de baixa em forma de topo duplo. E aqui nós temos gap de média. Primeira vez que a média toca... Desculpa, a barra toca a média. Não houve nenhum fechamento acima da média ainda. Então, aqui eu tenho uma boa entrada. Uma excelente entrada aí, assim, em termos de risco retorno. É um bom setup. A mínima mais baixa aqui, comparado com a mínima majoritária anterior. Aqui é meu stop técnico, certo? Se aqui é meu stop técnico. Aqui eu tenho um bom setup a favor da tendência. Uma correção mais ou menos no olho aqui. 70% de correção, que é muito válida. É ótima, certo? Então, beleza. Eu tenho uma boa operação. Que é razoável. Você vai colocar teu stop para vender logo abaixo. Você coloca um stop logo acima da barra 3 e 4. Teu stop loss. Você vai colocar a sua ordem stop de entrada aqui de baixo. Para quem opera por ordem stop. Se você vendeu por ordem stop abaixo da barra 5. Logo aqui abaixo. E será executado na barra 7, né? Porque foi ela que rompeu aí abaixo. É razoável sair na barra 8 de alta. Porque tem possibilidade da barra 8 ser uma reversão majoritária de tendência com mínima mais alta. Então, eu tenho uma reversão majoritária de tendência com mínima mais alta. Ou seja, acabei de vender, mas de repente me dá um bom setup de compra. Que não é só esse motivo, não. Presta atenção que nós vamos falar de mais motivos aqui. Temos uma tendência de baixa até a barra 2. Até a barra 3, uma reversão ainda minoritária, né? Porque, por enquanto, o mercado só rompeu. A probabilidade ainda é que o mercado retome a queda, né? O princípio da inércia. O mercado tem que retomar a queda para a tendência continuar. Aqui, reversão minoritária. Forte o suficiente para romper acima da linha de tendência. Foi essa aqui que eu desenhei. E agora temos uma correção que tem de duas ou três pernas para baixo. É a 4, 5, né? Essa barra 5. 4, 5 e 8, certo? Então, eu tenho aqui um fundo em forma de cunha. Três puxadas para baixo, certo? E eu tenho alguns computadores, verão essa barra 8 também, como uma H2. Aqui é uma H1, aqui uma H2. Alguns computadores vão enxergar isso aqui também como uma bandeira de alta em forma de H2. Ou eu enxergo também como cunha. Conforme ele desenhou ali, certo? Conforme ele explicou. É a barra 4, a 5 e a 8. Certo? Ou seja, acabei de ver uma venda e de repente eu vejo uma compra. Então, no mínimo que você tem que fazer, vamos lá. O mínimo que você vai ter que fazer, depois que você vê esses motivos e tal. Uma boa sinal de compra. Se você está vendido, acho que tem que sair na barra 8 de alta. E se está zerado, se você está flat, você pode comprar a barra 8 procurando para um swing para cima. Por quê? Porque é uma reversão majoritária de tendência, com mínima mais alta. Eu tenho aqui as três puxadas, que é uma bandeira de cunha que eu já acabei de falar. Ou tem H2 também, H1 aqui, H2. Ou seja, começa a achar um monte de motivos. Tem o ombro, cabeça a ombro aqui. Fundo duplo, correção profunda. Correção de 50%. Ou seja, a tendência está a meu favor, mas de repente surge uma situação que pode reverter essa tendência. Porque essa é uma das melhores situações para se reverter uma tendência. Reversão majoritária de tendência. Por isso que há um setup que o Brooks ensina com muita maestria. Então, por que você vai segurar essa operação, Major? Por que, então, no mínimo você tem que estopar? E quem enxergar tudo isso, pode até reverter e sem loss. E sem loss, tá? Você vai comprar aqui. Porque veja que quando você foi executado na venda da barra 6, logo na 8 você compra. Olha lá, você ainda ganhou um pontinho ali. Se for dólar, se for mini índice, isso aqui você ainda ganhou uns 50 pontinhos ali. Pelo menos para pagar a taxa. Mas você tem que ter agilidade de reverter. Até porque, nesse contexto aqui, olha lá. O mercado já fez uma boa tendência. Já deu movimento climático. Quando eu tenho esses movimentos climáticos aqui, reversão climática. Como é que funciona? Aqui você compra. Você faz essa projeção para baixo. O seu stop técnico está aqui. Você tem 60% de chance de chegar aqui. Aqui ou aqui, onde começou o movimento climático. 60% de chance de chegar aqui em cima antes de chegar aqui embaixo. Então, mais motivo ainda para mim que está pensando em comprar. Então, o stop pode ser curto nessas situações. Então, se você tiver zerado, você entra. Se você estiver suspeitando que a operação não é boa, você sai no 0 a 0 e espere pela operação boa. Eu acredito que nessa queda aqui você deve ter feito alguma operação. Então, forte rompimento, bipolaridade, correção ABC na média. Aqui você já tinha que ter vendido. Ah, primeira falha de H1, segunda falha de H1. O pessoal que me segue na sala mesmo. A gente olha, observa essas coisas. Isso aqui já teria vendido. Então, ou seja, você já ganhou dinheiro nessa queda. Se você está operando desde cedo. Aqui eu tenho uma correção em forma de uma bandeira, em forma de cunha. Então, aqui também já justificava estar vendendo. Ah, se eu não vendi aqui, mas eu tenho uma falha de fundo duplo aqui, aqui, aqui. Em qualquer lugar desse, tinha que estar vendendo. Aí não vendeu em lugar nenhum. Aí aqui você está esperando uma alta probabilidade? O mercado já caiu, fez um bom movimento. Quem é esperto? Não estou falando que é eu, não. Estou falando das instituições. A instituição que é esperta, já achou de ganhar dinheiro. Os vendedores. Então, na hora deles realizarem lucro. Você acha que aqui eles vão estar querendo realizar mais ainda? Agora é a vez dos compradores, né? Vendedor já ganhou bastante. Os compradores também querem uma boquinha. Aí você tem a reversão majoritária. Então, se houver outro setup de venda, aí você entra. Então, você está vendido. Deu um setup de compra aqui muito coerente com vários motivos que eu já apresentei. Mas surgiu outro de venda? Beleza. Você vende. Mas se não aparecer o outro de venda, você insiste no de compra. Aí eu faço a pergunta. Não é porque está o gráfico parado, não. Onde o mercado mandou você vender nessa subida? Você está comprado, né? Se você comprou aqui na reversão majoritária de tendência. Onde você acha que o mercado mandou você vender? Talvez aqui. Talvez. Só que você não pode esquecer uma situaçãozinha. Eu já tenho uma subida aqui com cerca de oito barras de alta. Certo? Oito. Não é melhor esperar uma segunda entrada? Você já tem um micro canal de alta aqui. Um canal estreito de alta. Eu tenho um canal estreito já de alta. Num tempo gráfico maior. Isso que já é uma tendência. Já é uma reversão. Eu espero a segunda entrada. Onde que apareceu a segunda entrada? Aqui. Uma barra fechando positiva. Se você quer uma barra de sinal negativa para vender. Que é melhor. Ou seja, o mercado não mandou você sair. Não mandou. Já está predominantemente acima da média. Mais de vinte barras aqui. Olha lá. Talvez aqui. Porque houve uma barra final de tendência. Aí você puxa isso aqui para trás. Olha lá. Beleza. Bandeira de baixa. Toco duplo aqui. Aí eu tenho essa boa barra de sinal de venda. Aí sim. O mercado aqui te obrigou a sair. Falou. Não. Saia. Tá bom. É o que você conseguiu até esse momento. Aí sai. Na média móvel te deu entrada de novo. Olha lá. Se não tivesse acabado o dia. O mercado tinha ido mais para cima. Ou seja. Às vezes. Como eu sempre digo. O mercado está te contando uma história. Em cada barra. Em cada desenvolvimento da tendência. Ou de movimento. É só você dar ouvidos, gente. É só dar ouvidos. Às vezes vocês chegaram na idade igual eu. Fiz 41 essa semana. 21 anos de casado. E a gente chega numa idade de casado. Que eu não ouço mais minha esposa. Nem ela me ouve direito. Não é verdade? A gente na vida de casamento. Nem das vezes comete esse erro. Estou brincando. Minha vida pessoal não tem nada a ver com isso. Mas na vida dos casados. É mais ou menos assim. Quem é casado há mais de 12 horas. Sabe como é que é. Depois que casa. Muitas vezes você não ouve o cônjuge. Porque ali já está conquistado esse território. Não é à toa que tem muitos divórcios por causa disso. Mas, gente. Eu quero levar isso para o mercado. Essa ilustração. O mercado você tem que ouvir. Se você tiver 15 anos em frente à tela. 20 anos. 30 anos. Você vai ter que ouvir sempre. Ouvir no sentido de ver o que o mercado está te contando. Certo? Sempre. Você nunca pode tapar o ouvido ao mercado. Porque vocês já viram como é que é. E eu já tentei fazer isso. E deu errado. Vamos pôr uma operação aqui. Vamos sair. Deixa o pau moer. Fica meio aleatório. Tem hora que dá certo. Tem hora que não dá. Então, você tem que ficar em frente à tela. E cada hora ouvir o que o mercado está te contando. Beleza? Então, a palavra-chave aqui é evitar grandes perdas. E onde que ele fala aqui? Se houver outro setup de venda, você vende e tal. Mas, se a compra é razoável e você está vendido, não crie amor na posição. Não sustente operação perdedora. Certo? Sempre que você está claramente errado, você deve sair. Deve sair e não fique esperando que o mercado siga seu caminho. Siga seu caminho no sentido seu, meu. Esperando que eu tenho que sair. Não posso esperar que o mercado siga o meu caminho. Ou siga... Você não espera que ele siga o seu caminho, o seu gerônimo. Não espere que o mercado siga o seu caminho, gerônimo. Ele vai seguir o caminho dele. O mercado é soberano. Ele está mostrando que aqui era venda. Mas, de repente, te mostram a compra por diversos motivos. Ficar vendido é pedir para perder. É pedir para se dar mal. E se der errado, por exemplo... Ah, eu não reverti. Não vi isso na hora. Cara, stop. Onde que é? Aqui, mano. Ou... Tá bom. Se você quer deixar o stop técnico e contar com a sorte, poderia deixar o stop técnico aqui. Agora, qual que é o problema? É o trader que, quanto mais vai subindo, menos ele quer estopar, porque ele cria esperança. E esperança é o que mata no mercado. Esperança. Já já vamos chegar no próximo slide. Eu vou tratar disso. Então, sempre que você está claramente errado, você deve sair. Não fique esperando que o mercado siga o seu caminho e tal. você fique esperando que ele vá, pelo menos um pouco, o suficiente para reduzir sua perda. Se você não saiu na barra 8, agora na barra 9, temos uma reversão para cima com uma barra de alta significativa. Na barra 10, temos continuidade. Então, ou seja, olha lá. A 9 foi a barra de entrada, a 8 é de sinal, barra de entrada foi a 9, e a 10 foi barra de continuidade. Você está tendo uma continuidade na alta já. Vendedores não conseguiram nem ganhar com o scalp, compradores já estão ganhando. Então, temos uma boa barra depois de um rompimento. E ainda, acima da bandeira de baixo em forma de topo duplo, que é a barra 3 e 5. Certo? Então, ou seja, aqui no mínimo você tinha que estopar. Sim, ao máximo, no máximo aqui. Se você não reverteu na 8, não estopou, porque a operação perdeu a premissa, ela não deu a continuidade que se queria, porque aqui, gente, esse setup é poderoso. Aqui eu tenho bons motivos para vender. Eu tenho, ó, correção de 50. Eu tenho todos, mas eu já expliquei todos os motivos. Eu tenho uma puxada, duas, três, ó, um topinho em forma de cunha, topo duplo depois de cunha. Eu tenho um L2 aqui, bandeira de baixo em forma de topo duplo, correção de 50%. Eu tenho bipolaridade, ó. Eu tenho tanta coisa aqui para poder vender, tantos motivos, apesar que a bipolaridade já, gap de projeção, já invadiu um pouquinho aqui, né? Mas beleza, ainda é válida a operação. Beleza, vendi. Mas, gente, o mercado não deu continuidade? Sai fora. Sai fora. Ah, mas eu quero carregar para swing. Jovem, você tinha que carregar para swing se você tivesse vendido mais para cima. Mas depois que o mercado está exausto e você tem a tal da MTR, não dá para levar mais para swing. Sabe por quê? MTR, você tem 40% de probabilidade, ó, uma boa MTR, 40% de probabilidade de você fazer um swing para cima, de volta, né? Ou de reversão. Isso é uma tendência de baixo. Uma reversão majoritária, eu tenho 40% de chance de um swing. eu tenho 30% de chance de lateralidade e tenho 30% de chance de retomada da tendência. Ou seja, isso aqui é uma... Se eu fizer aqui uma venda para swing, eu só tenho 30% de chance. Certo? Só 30%. Agora, os outros 70% ficam perdidos, por exemplo, fica na probabilidade do mercado reverter em 40% e 30% deve ficar em lateralidade. Porque aí sim, você vai ou ganhar pouquinho ou perder pouquinho. Certo? Então, mas a sua probabilidade para swing é muito baixa. Agora, aqui em cima era maior, ó. Quando você entrou aqui, aqui eu tenho vários motivos, ó. Eu tenho um fundo duplo que falhou, mas aqui era um rompimento, não justificava comprar. Quem comprou aqui se armadiou. Eu tenho correção ABC, estou no começo do dia, tenho bipolaridade, eu tenho gap de projeção, ou seja, a partir do momento que eu tive esse rompimento, eu tenho isso aqui para projeção para baixo, que seria aqui. Ou seja, minhas probabilidades para swing já me favoreceram. Né? Eu tenho tempo para descer, eu tenho dia ainda para correr para baixo e com fortes barras de queda, com compradores armadilhados aqui duas vezes. então, eu tenho chances do mercado continuar caindo, né? Agora aqui, o mercado já cansado, exausto, exaustivo, com necessidade de às vezes chegar aqui e testar antes de cair novamente, testar esse ponto aqui que é a máxima, a majoritária, a mais recente que eu teria. Aí você vai esperar swing aqui? Não, aí não é operação de swing mais. Agora o comprador, não, o comprador, ele tem a chance de fazer swing que seja 40%. Ele tem 40% para swing, enquanto o vendedor só tem 30%, né? E às vezes até menos. Tá? Então, por isso que aí já não é nem operação para swing mais. Então, ó, também temos na barra 11, ó, deixa eu apagar aqui, na barra 11, quatro barras consecutivas, né, de alto, e temos dois fechamentos acima do topo duplo, que é a 3 e a 5 aqui, ó. você está claramente errado se tiver vendido, certo? Na B11, você tem que sair se você ainda não saiu. Aí, gente, a perda ainda é pequena, relativamente pequena, se você vendeu na 6. Agora, qual que é o problema do trader? Ele vende aqui, aí ele não quer sair, aí chega aqui, ele vende mais, começa a fazer entrada porca, porque é o seguinte, essa entrada aqui, pode até dar certo, pode até dar certo, você já teve aqui uma puxada, ah não, aqui fez um topo duplo, não está nem muito certa não, aqui, falha de topo duplo, linha do pescoço, projeção para cima, então o mercado tinha mal um pouquinho para ir para cima ainda, mas um dos motivos que ele está falando aqui, você tem quatro barras de alta consecutivas aqui, e note, depois você teve mais três aqui, ou seja, eu já tenho aqui umas dez barras, doze barras, mais ou menos, sem ter nenhuma barra de queda, concorda comigo? Até aqui, até esse ponto, eu tenho umas dez barras aí, as doze barras, sem ter nenhuma de queda, então você acha que isso aqui vai ser uma boa operação? Não, abaixo dela, nenhuma vez veio abaixo de barra, então a primeira vez que vier abaixo vão comprar, aí está, ou seja, estou vendido aqui, aqui já não dá para eu adicionar, onde que eu vou poder adicionar? Olha lá, no resto do dia, perto do final do dia, que aí sim, deu uma barra, uma potencial barra final de tendência, aí sim, eu tenho uma barra de reversão aqui, eu tenho uma cunha aqui, um impulso e um canalzinho, aí sim, aqui que eu vou adicionar, só que veja, quem vendeu aqui, se vendeu mais, vamos supor, vendeu um, chega aqui e vendeu mais um, para onde que veio o seu preço? Aqui, conseguiu sair? Não, não conseguiu sair, não conseguiu sair ainda, você teria que vender um cinco aqui para poder sair no zero a zero, aí vem aquela pergunta, por quê? Se, por exemplo, se você tivesse vendido aqui, já tivesse estopado ou saído logo, você poderia já estar comprando aqui, porque tinha os motivos que nós já explicamos, poderia estar comprando já aqui, porque, ó, falha de topo duplo, poderia estar comprando aqui, porque, ó, uma bandeira de alta em forma de H2, poderia estar comprando até aqui, ó, também, ou seja, você vai tendo vários motivos para ir comprando, você perde todo esse movimento de alta, porque insistiu em segurar a venda, aí eu vou mostrar para vocês, ó, uma operação que eu fiz essa semana, o pessoal que fez comigo, alguns fizeram, né, não foi das melhores entradas, mas o mercado estava zoado, eu simplesmente absorvi o stop e fui feliz depois, vou mostrar duas operações, quer ver? uma foi aqui, né, vamos pela ruim primeiro aqui, é, me deu loss e eu não recuperei depois, mas, assim, eu estava no gain no dia, eu fiz essa entrada, deu loss, eu estopei, parei e falei, vamos, é, perdi um pouco do que tinha ganhado, mas ainda fechei positivo, essa operação aqui, qual que foi o racional? A venda, era um topo em forma de cunha, tinha esse topo aqui, teve a notícia que zoou um pouquinho, né, aqui, eu fiz essa venda, o mercado ainda estava lateralizado, eu cometi o erro de não reverter aqui na média móvel, pondo duplo na média móvel, a média móvel conduzindo, falei, vou, vou escalar, é raro eu estar escalando hoje em dia, mas, você vê, ajusta no dia que eu fui escalar, não, eu escalar, mas aí eu falei, não, não vale a pena, na hora que chegou aqui, simplesmente estopei, na hora que vi essa, esse rompimento, e essa continuidade, pau, estopei, deu 14 pontos de perda, deu 400 reais, eu estava uns 300 e pouco positivo nesse momento, perdi 140 reais aqui, e acabou de ir de boa, positivo, sem nada de mais, cheguei a comprar, que aí eu vi que o mercado já estava em tendência de alta, só que eu precisava sair para almoçar, deu meio dia, falava, vou almoçar, e depois da hora eu recupero isso aqui, na hora que eu voltei, você vê, o mercado estava subindo, deu oportunidade de recuperar, certo, deu oportunidade, de boa, absorvi o loss, nada estrondoso, nada que abalasse no psicológico, e bola que segue, dia seguinte, o pessoal viu o que aconteceu, quem me acompanhou segunda-feira, no dia seguinte na sala, vendemos, eu vendi a dois, fiz um scalp, compramos a seis aqui, na sala, a sete, subimos até lá em cima, lógico, eu fiz parcial no caminho, e no caminho também adicionei, mas para trazer até aqui em cima, eu falei pessoal, esse trade aqui da swing, até lá em cima, lá em cima, vendemos a 18, quem, né, vários alunos venderam comigo a 18, né, e para swing também gente, ó, está alto, dá para descer para swing, principalmente na hora que armadilhou aqui, esse H1, voltou a cair, sim, chegou uma hora aqui que eu falei, deu compra na 31, quem quiser que entre, mas para mim já está bom, né, eu falei dessas palavras, o pessoal da sala aí, é minha testemunha, falei nessas palavras, para mim já está bom, não vou entrar, mas se eu tiver que posicionar, eu estaria na venda agora, na 31, se romper para baixo, aqui gente, outra pancada para baixo, ou seja, aí vem um dia generoso, igual esse aqui, aí, pô, top, top, price action, aí, agora vamos mostrar, outro dia, esse aqui, entrada que eu fiz aqui, debaixo da 4, eu vendi debaixo da 4 aqui, porque tinha, top e forma de cunha, tinha cunha aninhada, tinha movimento climático, então, eu fui naquela teoria, né, de que, o mercado tinha 60% de probabilidade, de chegar aqui, antes de chegar o movimento projetado, para cima, só que aí, na venda da 4, opa, já armadilhou vendedores, falhou essa top e forma de cunha, o que que se deve fazer, quem me segue a mais de 12 horas, sabe, o que que tem que fazer na 6? O que que faz na 6? Falha de cunha, falha de top e forma de cunha, falha de, já estou em canal estreito, já tenho rompimento, isso aqui, armadilhou uma L1, o pessoal já sabe, tem que comprar, o que que eu fiz? reverti para a compra, e gente, vamos segurar, olha aqui, quem me segue, quem estava na sala, lembra, vai ver onde que eu falei, para sair da venda, sabe onde? Na 17, aí na 17 nós vendemos, eu não consegui pegar essa compra aqui, na 17 nós vendemos, ou seja, ganhamos dinheiro até aqui em cima, fez topo duplo, vendemos aqui, aí deu notícia que até acelerou, até tirei a camiseta aqui, em bó da cadeira, e saí correndo aqui de alegria, sem roupa, com a câmera fechada, lógico, que eu não vou querer perder meus alunos, de ver eu sem camiseta, então, aqui deu venda, beleza, só que compra, não comprei, só fiz o scalp, o mercado voltou aqui, porque eu também estava contra a tendência ainda, mas onde deu venda de novo? Onde nós vendemos de novo, e para swing, a 21, ou seja, deu 21, o mercado só começou a cair, 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 sabe onde nós saímos? Na 30, ou seja, um baita trade de swing, olha lá, na 30 nós compramos, aí eu não comprei mais, porque eu já tinha feito dinheiro na subida, feito dinheiro nessa queda, feito dinheiro nessa outra queda, chegou aqui, não comprei mais, não fiz mais nada, porque já estava quase na hora de eu sair também, aí eu falei para o pessoal, assim, não, mas quem quiser ficar, é comprado, né? E até deixei as coordenadas, que aí, aqui já era meio dia, eu saio geralmente para almoçar meio dia, aqui, se, ó, ainda falei desse jeito, se fizer bandeira de baixa em forma de cunha, aí, venda, mas olha lá, não chegou nem a acionar a venda, e teve aluno que comentou comigo, comprou aqui, conseguiu levar o mercado até lá em cima, no swing também, então, ou seja, gente, o mercado, tem dia que é generoso, tem dia que ele, te dá bons pontos aí, dá trade sem passar a dor de barriga, nessa subida aqui, a única entrada coerente, que eu talvez acharia, seria isso aqui, ó, essa venda, eu tenho aqui uma cunha, uma correção, não, essa aqui, desculpa, essa aqui, ou talvez até essa, até essa aqui também, uma boa entrada, um topinho em forma de cunha, correção de alguns por cento, uma boa barra de reversão aqui, uma interna, externa, interna, pelo menos de corpos, ou de intenção, só que se vendesse aqui, e falhasse, era uma falha de L2 acima da média móvel, aqui tinha que reverter, e teve gente que contou para mim que fez isso, do jeitinho que eu instruo a fazer, do jeitinho que a gente aprende na sala, aqui falhou, reverteu, recuperou o loss, ainda conseguiu ganhar, então, ou seja, não sustenta uma operação perdedora, porque você não sabe, e se esse mercado aqui, continua subindo, infinitamente, você vendeu aqui, uma entrada que já está no canal estreito de alta, o mercado está predominantemente, com barras compradoras, aí você vai apostar contra, beleza, pode até apostar em alguns pontos, tem que apostar, principalmente se tiver climático, ó, essa barra 19, um dos motivos que nós vendemos, era porque era uma barra climática, era uma barra presente, era uma potencial barra final, de tendência, certo, uma barra exaustiva, exausta, já os compradores estão exaustos, eles não vão conseguir levar esse mercado muito mais para cima, certo, então, é o lugar que você vai poder apostar contra, você vai poder vender, e fora que tinha aqui, ó, esses pontos cruciais aqui, de suporte e resistência. Então, para terminar aquele slide, cadê ele aqui? Ah, eu joguei de lá. Então, ou seja, vocês viram que duas operações, ó, essa aqui que deu um pequeno loss, reverti, e fui feliz. Agora, se eu fosse segurar a operação, ó, eu ia ter que suportar isso tudo aqui, na 17, vender, não seria ainda o suficiente, e na 21, ou seja, ontem eu estava conversando com um amigo, sobre esse trade aqui, essa operação, você perde toda essa subida, por teimosia, se você ficar segurando, você entrou por uma premissa, e a premissa falhou, ó, se eu entrei por causa do topo e forma de cunha, cunha ninhada, essa premissa falhou, o stop é aqui mesmo, o stop é aqui, porque eu vou ter duas pernas para cima se falhar, ó, esconde o gráfico, não estou vendo o gráfico, falhou um topo e forma de cunha, tem que estopar nela, por quê? Eu vou ter duas pernas de lateral, a ascendente, né, de lado para cima, eu tenho duas pernas de lado para cima, se eu posso ter duas pernas para cima, eu vou ficar vendido? No mínimo, tem que estopar, no mínimo, se você tem dificuldade, isso aqui é estruturação, eu mostrei para o pessoal da Sado, é uma estruturação de, onde o Brooks manda estopar na própria barra, essas entradas de cunha dessa forma aqui, você estopa na própria barra, você vai ter, e depois você vende de novo, depois você vende de novo, aí você vai vender onde? Tem alguém aí da sala que pode me ajudar? Cadê o pessoal que... Você vende na L5 ou L6, não é desse jeito que nós estudamos? Ó, aqui eu tenho a L5, desculpa, L3, no caso, L1, L2, L3, eu vou esperar a L4, eu posso entrar na L5, ou até na L6, ou tem gente que vai contar aqui como uma L4, essas duas, porque é uma regiãozinha, no tempo gráfico, e aqui vai ser a L6, faço até questão de mostrar, essa estruturação, que vendo? Já terminamos esse slide, então, gente, por que não sustentar uma operação perdedora? E nós lemos ali, daqui a pouco a gente volta aqui, deixa eu até marcar, para concluir sobre essa situação de não sustentar uma operação perdedora. Deixa eu mostrar para vocês essa estruturação aí, que é fundamental. Só um instantinho, aguenta aí, deixa eu só achar o slide próprio aqui. Só mais um... Aí, cheguei. Ó, eu já ensinei, já mostrei essa estruturação para vocês. Eu tenho uma L1, L2, L3, um impulso e um canal, bandeira, topo e forma de cunha. Então, ou seja, venda na 1. Deu errado? Olha lá, saia com loss no topo, do topo e forma de cunha. Saia, espere, olha lá, e depois você espera a L4 e a L5 para vender. Aí, aqui você entra novamente, ela entra novamente em outra oportunidade. Aí, até no próximo slide, deixa eu ver se é o próximo aqui, você pode esperar até uma L6, ó, topos consecutivos podem ser L4, L5, até L6, ó. Tá? Olha lá, venda novamente, a nova L2, certo? Você vai chamar de nova L2 ou L5, né? Ou até L6, que seria uma nova L3, também. Se tivesse, no caso aqui, não chegou. Então, por quê? eu tô esperando duas pernas pra cima nessa falha aqui, ó. Certo? Tô esperando duas falhas, pronto. Simples. Stop aqui, absorve, tá aqui, ó. Saia com stop. Stop curto. Gente, o primeiro mês que eu fechei consistente, eu só operava isso. Eu só operava cunha. Ou topo em forma de cunha, ou bandeira em forma de cunha. Primeiro mês que eu fechei positivo. Não é vergonha nenhuma você ficar o dia inteiro esperando só isso acontecer. Você tem que apelar. A regra do jogo é clara, né? Arnaldo, a regra do jogo é clara. Se você não sabe as outras coisas, não sabe enxergar força, pressão, gaps, gaps, projeção, bipolaridade, um monte de outras situações, gente, foca naquilo que você sabe. Foca naquilo, se especialize numa situação e espere ela acontecer. Eu não sei, eu nunca fui heliotista, mas dizem, um cara que uma vez dava aula sobre Elliot, ele fala que, por exemplo, o cara que opera ondas de Elliot, ainda mais em tempo gráfico maior, durante a semana, ele opera duas ou três vezes, ele fica esperando determinada configuração acontecer. Ele quer a onda 3 e a onda 5, quem opera ondas de Elliot, eles querem a onda 3 e a onda 5. Fica esperando isso acontecer, se não aconteceu, não entra. Agora, o que é o problema dos traders? Não sabe o que está fazendo, e está entrando em qualquer lugar porque acha que tem que entrar. Outra dica, já que eu entrei no assunto, ontem ainda eu falei isso, antes de eu sair aqui, falei, gente, quem não está consistente ou não está entendendo o que está acontecendo, espere o mercado chegar nos extremos. Era aqui, mais ou menos. Era mais ou menos aqui. Quem seguiu esse conselho, olha lá, esperou o mercado chegar no extremo e vendeu aqui, porque aqui mandou vender, correção de 75, topo, ombro, cabeça, ombro aqui, topos consecutivos, o pessoal já estudou comigo, quem não estudou, estamos na sequência agora de estudo sobre isso, ou seja, chegou perto do extremo, melhorou a sua probabilidade, e aí que eu cheguei depois que o aluno contou que vendeu. Oi. Olha, nessa subida aí, a semana foi que eu operei pouco, eu comecei o dia, depois teve alguns da sala, mas eu acabo estudando o mercado também, além do seu recap, eu também faço o meu, da minha forma. Eu enxerguei essa leitura da seguinte forma, olha se eu estou errado. Daqui até aqui, foi uma... teve uma cunha, e depois aqui, uma cunha climática, sendo que a última perna da cunha climática foi essa aqui, essas três barras, aqui seria a primeira entrada da cunha, essa aqui, esse outro doji seria a segunda entrada, seria mais ou menos isso? Você até deu aula semana passada, essa semana aliás, de múltiplas cunhas, né? Sim, múltiplas topos e formas de cunha. Sim. Isso. Eu estou até marcado aí, isso mesmo. E essa aqui poderia ser uma cunha climática, mas assim, a cunha climática, essa última puxada, poderia ser essas três barras aqui? Sim, com certeza. E ela te deu um sinal que é o seguinte, uma IOI, interna, externa, interna, ela é tipo uma bandeira final, ela pode ser bandeira final. Então, foi uma ótima venda, realmente. A primeira entrada seria na 50, só que seria muito arrojado, né? Porque era uma barra 2G, ainda fechando de alta. Gente, esse corpinho aqui faz diferença, certo? Fechou de alta, você quer vender abaixo, você tem que esperar de preferência uma barra de venda, a não ser que seja uma segunda entrada. Se for uma segunda entrada em determinados contextos, a barra pode ser até feia, certo? Deixa eu até mostrar um outro exemplo aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui rápido, se eu não achar, eu não vou insistir não, porque senão consome muito tempo da aula aí. Mas... Cadê? Deixa, agora eu mostro isso aqui. Eu já mostrei, eu tenho nas aulas aí passadas. Aqui, bom, já que agora eu achei, tem que mostrar, né? Esse contextinho aqui, ó, leiam aqui, tiram o print da tela, leiam, pausa, mas eu já vou falar de cabeça isso aqui pra vocês, ó, pra não precisar ler. Aqui nós tivemos três puxadas muito fortes, ó, aqui o Brux fala que seria muito arriscado vender nessa primeira entrada, porque a barra de sinal foi ruim, ela, né, não fechou uma barra de baixa, pelo menos, você estava num canal estreito de alta, você não estava vendo, ó, vendedores, várias barras sem ganhar, não tinha pressão vendedora, nem cumulativa, a única barra vendedora decente foi aqui embaixo, só que aí ele fala, venda a segunda entrada, aí era aqui, ó, a segunda que ele manda entrar, venda, né, é aqui, né, nessa entrada dois, ó, aí pode ver que a barra foi de alta, mas era a segunda entrada, porque aí você já tinha topo duplo aqui, você tinha, a segunda entrada foi aqui, né, aí beleza, justificava, venda, deu um pau aí, hein, caiu energia aqui, alguma coisa não sustentou, peraí, deixa eu compartilhar de novo a tela aqui, vocês me ouvem? Sim, tá normal, Ah, desculpa, caiu aqui a energia? É, cadê meu, cadê, o que que eu tava aberto, era aqui, beleza, então, ó, aqui é uma segunda entrada, que pode vender, agora, dentro do que o Cristiano mostrou aí, olha que excelente segunda entrada que nós tivemos, dentro do que ele falou, a 50 era ruim, ó, pra vender, mas aí a 52 já virou uma segunda entrada, virou uma barra de desistência, virou uma IOI, ou seja, foi a segunda entrada, aí, ó, o mercado fez duas pernas pra baixo, não foi muita coisa, mas foi rápido, eu acompanhei, eu tava em frente à tela, na hora dessa operação aqui, esse mercado simplesmente, ó, explodiu aqui, depois explodiu aqui, depois explodiu aqui, ó, foi rápido esse trade, aí depois já voltou aqui de uma vez, ó, se você parar aqui em cima da barra lá, você vê que ele voltou rapidamente, fechou de alta, certo? Mas foi rapidamente, né, pagou aqui rapidamente essa operação, mas foi segunda entrada, quem esperou a segunda entrada, e os alunos que relataram pra mim, que entraram aqui, ó, venderam aqui, top, isso mesmo, Cristiano, e detalhe, gente, que é legal, nós tínhamos estudado isso aqui cedo, não foi? Você tava na sala cedo, Cristiano? Na aula, das sete às oito e meia? Cristiano teve que sair, Cristiano teve que sair, deixou uma mensagem aí que teve que sair. Ah, beleza, eu não sei se ele tava, mas o Jerônimo, você tava, né, cedo, das sete às oito e meia? Não é, não estudamos isso aqui cedo? Sim. Nós estudamos isso aqui cedo, e à tarde o mercado faz. O bom de estudar a gente todo dia cedo, a gente já entra no mercado com a mente mais técnica, e vai vendo essas coisas acontecendo. É legal por causa disso, é por isso que eu falo, é a melhor sala do Brasil, porque, assim, a gente entrega conteúdo cedo, estuda, durante o dia vê acontecendo, essa semana, aconteceu umas três vezes, foi isso que nós estudamos cedo, a tarde nós vimos, a tarde não, na hora do pregão a gente viu acontecer. Eu entrei na venda, mas não entrei por esse motivo não, eu entrei por uma reversão de três barras, 49, 50, 51, entrei abaixo da 51, mas já na 53. Entendi. Achei que ele fosse lá para baixo, botei minha saída lá embaixo, quando ele fez essa 54, parou ali naquela posição, botei meu stop em cima da 54, ele voltou ali na 56 e me tirou. Aham. Eu acho que na 55 já justificava você sair, mas beleza, você também saiu dois pontos só pior. Por que compensava, do meu ponto de vista? Você tinha, considerando a aula, porque cada um tem agora há pouco dois slides lá do Brooks, é o seguinte, aqui você tinha uma subida, aqui um fundo duplo, uma bandeira de alta em forma de fundo duplo, a média móvel segurou o preço, então acaba que, aqui nós tínhamos um fundo duplo, uma barra de reversão, essa barra 55, ela é uma barra de reversão, é uma barra de sinal, ela seria uma barra de sinal, e ela, e você não teve dois fechamentos abaixo da média, então aqui teve mais ou menos umas 15 a 20 barras, primeira vez que fechou abaixo, mas já devolveu e fechou acima de novo, então beleza, o stop melhor do mundo seria aqui, mas beleza, se stopou aqui também, que ótimo, não deixou devolver tudo, apesar que, lógico, o mercado depois lateralizou, poderia ter saído melhor, mas não dá para saber, o gráfico pronto, é fácil a gente falar, mas top, é isso mesmo, o raciocínio, o racional de vocês, então está ótimo, está afiado, gente, alguma dúvida? Sobre esse assunto? Porque se quiser tratar de outro assunto, a gente abre outro vídeo, deixa, já que eu entrei no assunto, deixa eu tratar de outro slide aqui, que é relacionado a gente, a perda, eu não quero vocês perdendo, porque eu quero vocês comigo na sala, para a gente compartilhar mais ainda, conhecimento, durante o pregão, sair ganhando dinheiro, todo mundo ganhar, vamos lá, isso aqui é importante de ler, a coisa mais importante, que você pode fazer, para se proteger, contra uma grande perda, é ter um stop, de protetor no mercado, vou mudar isso aqui, um stop, de proteção, no mercado, não na sua cabeça, o stop, protege você, de si mesmo, certo? O stop, na maioria das vezes, não é para proteger você, do mercado não, até é, porque pode acontecer um BO, um problema e tal, mas o primeiro lugar, que o stop tem que proteger, é você de você mesmo, aquele negócio de, nossa, deixa, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, de repente, você já está morto, de repente, operacionalmente, você já morreu, certo? Na operação ali, você já perdeu uma semana inteira, acabamos de ver, não adianta, aqui, é nesse slide que fala, peraí, alguns traders, verão onde vai o stop, e não colocarão lá, apenas no caso, de ir um pouco acima do stop, e depois reverter de volta, para baixo, isso é um erro, você tem que ter um preço, no gráfico, que lhe diga, que você está errado, ou seja, se eu estou apostando, na tendência de baixo, eu tenho que pôr, na máxima majoritária, mais recente, e não arredar o pé dali, a não ser que, o mercado mude, no caso aqui, a reversão majoritária, que nós conversamos, então, ou seja, a minha premissa, está válida, fico vendido, perdi a premissa, eu compro, ou saio, um dos dois, aí então, o que o mercado, já está dizendo, que você está errado, ele já te deu sinais, aqui, o stop técnico, era aqui em cima, mas para que, que eu vou esperar, o stop técnico, aqui, nesse ponto, aqui, é o stop, desculpa, ficou torto, aqui, aqui, é o stop técnico, nesse nível, para que, que eu vou esperar chegar lá, se aqui, o mercado, já está mostrando para mim, que é uma reversão, uma possível reversão, majoritária, de tendência, né, então, já perdeu, minha premissa de venda, acabou, não tem mais, que insistir, e você, tem que sair, e assumir uma perda, o maior problema, é ter um stop na cabeça, e não no mercado, é que você, tende, a ficar na sua cabeça, e nunca fica no mercado, e o resultado, é que você, vê, o mercado, e contra você, mais, e mais, e mais, e você, nunca sai, porque fica criando esperança, você, acaba tendo, uma perda maior, do que deveria, uma grande perda, pode acabar, acabar, com as 20, coisas boas, que você fez, ou seja, as últimas, boas operações, que você fez, acaba, numa perda boa, ah, desculpa, numa perda grande, gente, não adianta, como que, tinha uma frase no exército, que eles falavam para nós assim, para a coisa dar errado, basta você fazer errado, gente, vamos lá, vamos dar um exemplo, bem drástico, você é casado, há 20 anos, o marido e mulher, você é para os dois lados, trai uma vez, e aí, o que acontece, vocês falam para mim, vai ser a mesma coisa? Não vai, né, nunca, não adianta você ter feito certo 20 anos, vão ser drásticos, gente, lembra da religião, não adianta você ser fiel até o fim da morte, se pecou no final, vai para o inferno, não é assim que as religiões pregam, independente da religião, da igreja, ou seja, a própria vida não aceita erros, ande a 180 por hora no carro, o tempo todo, cara, uma hora vai dar merda, uma hora vai furar o pneu, por mais hábil que você seja, uma hora vai dar merda, uma hora você vai bater, uma hora alguém vai cometer uma barbeiragem na sua frente, você vai perder o controle, vai bater, então, ou seja, ande dentro do que é certo, porque andando o que é certo dá errado, imagina você andando errado, então, serve aqui, não adianta você ter 20, fazer 20 vezes boas operações, aí fica sustentando a operação perdedora, que pode levar as 20 boas que você fez, ou seja, você vai ficar na próxima semana ou duas, para apagar essa grande perda, ou seja, dentro do exemplo que eu dei do casamento, todo mundo divorcia, quer uma outra mulher, outro marido, já divorcia de uma vez, mas não trai, por quê? Depois, para recuperar a conquista, para conquistar a confiança de novo, cara, eu não sei, eu nunca fiz, eu nunca experimentei isso, mas eu conheço pessoas que, traíram, aí depois quis conquistar de novo a mulher, cara, demorou anos, e vou falar, nunca é a mesma coisa de novo, para alguns até erra, mas querendo ou não, o traído sempre vai remoer aquilo, a mesma coisa você, você sempre vai remoer aquela perda, a não ser que depois, lógico, você fique consistente, aí apaga a perda, recupera no imposto de renda, e assim por diante, beleza? Mas, gente, é desnecessário, portanto, você não pode ter uma grande perda, simples assim, tem gente que às vezes vai abandonar essa aula agora, ou a aula está chata, mas está esquecendo uma das coisas principais da vida do trader, que é, simplesmente, não insistir na perda, tá? Não insistir, beleza? Alguém quer complementar alguma coisa, antes de encerrarmos? Eu acho que o empoderado é que é o principal problema, né, Leandro? Quando você, quando você não soa no treino, se você não transpirar no treino, você vai sangrar lá no campo de batalha, eu acho que esse que é o problema, quando você não faz o replay, você não se prepara para aquele tipo de movimento, que está lá no slide, a venda não está errada, ela está certa, é uma L3, não está errada, está certa, só que, imediatamente depois, o mercado muda, ele faz uma barra, não vai, a outra já volta, a segunda, a 9 também está voltando, é hora de pular fora do barro, né? Sim, então, você tem que mudar de ideia, se perdeu a premissa, e depois, ainda mais, depois que o mercado andou demais, você não vai querer esperar que o mercado continue na mesma entoada, até porque no tempo gráfico maior, isso aqui é uma armadilha de segunda perna, dificilmente, se o mercado, vamos, eu vou falar aqui um movimento aleatório, no dólar, o mercado já andou 60 pontos nessa queda, certo? Ele anda em média 30 ou 40, você acha que na hora que acionar no tempo gráfico maior, aqui acionou uma venda também, seja de L1 talvez, no tempo gráfico maior, você acha que o mercado vai andar 120 no dia? Você já andou 60, corrigiu um pouquinho, vai andar mais 60? Gente, não, isso é muito caro, não vai acontecer, aí acaba virando a armadilha de segunda perna, ou seja, o mercado vai corrigir, ou vai ficar nessa região aqui, a não ser que tivesse andado muito pouquinho, ele corrige bem, depois corrige bem, notem para vocês verem, dia de retomada de tendência, o mercado, ele anda bem, mas ele vai corrigir por cerca de duas horas, duas, três horas, vai fazer uma correção às vezes de até 30, 40, 50%, 60 que seja, e volta a cair de novo, para fazer perna 1, perna 2, agora, aqui ele fez só uma correção rasa, depois de um movimento muito grande, para aparecer vendedor novamente, eles querem, esses vendedores fortes aqui, que trouxeram o mercado até embaixo, para eles entrarem novamente, eles querem o preço mais em cima, eles querem o preço melhor para eles, então eles só vão entrar de novo mais lá em cima, entendam isso, dificilmente o vendedor, ele é exausto, gente, para trazer esse preço até aqui embaixo, o vendedor para deslocar o preço, gente, imagina, o mercado é como se fosse um Titanic, um mega navio, para deslocar esse negócio, vai muita energia, vai muita pressão, o vendedor, gente vendendo, tendo, no caso de queda, um monte de gente desesperada, vendendo o que tem, e vendedores agredindo o book, uma hora cansa, por isso que fica exausto, aí vem um movimento exausto aqui, olha lá, é chovendo molhado eu falar isso, mas o óbvio tem que ser dito, está exausto, são grandes as chances de ter uma reversão climática aqui, na mesma proporção, é a lei de Newton, toda ação tem uma reação, com a mesma intensidade, mas em sentido contrário, ou seja, descer o porte, pode subir forte também, tudo que é climático, exaustivo, parabólico, tem uma propensão também, de ter uma contra resposta, porque aí chega aqui embaixo, o preço está excelente, chega aqui o vendedor, o comprador, o comprador vai falar, não, esse preço está bom, opa, o dólar está na promoção hoje, estava 5, vamos pôr números aleatórios, estava 5 reais ontem, já está 4,90 hoje, opa, 10 centavos, cara, faz diferença para quem tem muito, eles compram a 4,90, e o preço já leva lá para 5 de novo, aí chega lá no 5, vende, e nisso fica um ciclo, e nisso, quem sabe, leu o gráfico, ganha dinheiro, bom para nós, que estudamos price action, e ganha na queda, ganha na subida, e fica feliz, então beleza gente, obrigado mais uma vez, deixe seu like, quem está vendo pelo YouTube depois, se inscreve no nosso canal, entra no Telegram, e também na descrição do vídeo, e todo dia a gente está junto aí no mercado, das 9, até 9 e meia, pelo menos, e amanhã também tem leitura, domingo 9 horas, leitura do Barrabá, forte abraço, até a próxima.